Opa! Programa ao vivo, a gente está de volta. Opa! Programa ao vivo, a gente está de volta. A nossa bancada já está aqui, a presença dele, o diretor de esporte. Mas antes do bom dia, ou melhor, boa tarde dele, eu quero trazer esse convite para você que está ligadinho aí no programa Boletim Esportivo. Vamos conferir. Olá, meus amigos, minhas amigas. A prefeita tem um recado importante para vocês, senhores pais. Olá, senhores pais. É com muita alegria que venho aqui comunicar a vocês que já estão abertas as inscrições para a escolinha de futebol do município de Nova Porteirinha. Estamos fazendo inscrições na faixa etária de 7 a 13 anos. Junto com vocês. Muito obrigada. Aí sim, né? Com a chamada dessa não poderia ser melhor a apresentação, né? Está aqui já do meu lado, já no Boa Tarde Especial, Douglas Lima, meu parceirado. Para mim é um privilégio ter você aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos que nos assistem pela Web TV, né? Vamos aqui falar um pouco da escolinha que já se iniciou as inscrições de Nova Porteirinha. Com certeza. Vamos bater um papo aqui com o Douglas Lima. Ele que foi goleiro profissional, já rodou vários campos aí, né? Claro que tem uma vasta experiência, o profissional de educação física formado, é diretor de esportes lá em Nova Porteirinha e agora iniciando esse belíssimo trabalho. Isso é importante demais, né, Jota? É, exatamente. A gente que conheceu ele em épocas passadas sabe da seriedade do trabalho profissional e da qualidade, né? Não é só a seriedade, mas a qualidade. É uma pessoa que dedica ao esporte sabendo o que está fazendo, porque foi um jogador, eu tive a oportunidade de assistir com casa cheia em Montes Claros, disputando pelo Montes Claros e é uma pessoa que realmente agrega ao nosso futebol, agrega às escolinhas da região. Então, os parabéns primeiro a Douglas pelo seu trabalho e esperamos que seja uma escolinha que venha somar aí na criação de novos atletas e na formação de seres humanos com qualidade. Com certeza, né? Um trabalho que faz jus já, uma vez que o Douglas também desenvolve um trabalho importantíssimo pela Escolinha do C15 de Março. Mas, Douglas Lima, vamos falar um pouquinho desse trabalho, como será essa escolinha, né? Como você frisou, já iniciando, faixa etária, terá algum valor para a população de Nova Porteirinha? Ou aquelas pessoas também de outras cidades que têm a condição de levar os seus filhos, né? Porque é um profissional altamente capacitado, queiram levar o seu filho. Como é que é feito esse procedimento? Fala um pouquinho aí. Primeiramente, vamos pelas etapas, né? Começamos as inscrições, a prefeita Regina deu carta branca para a gente estar fazendo esse trabalho, que foi principalmente o carro-chefe que me fez aceitar esse convite dela para ser... assim, eu não gosto muito do jargão de ser diretor, mas uma pessoa que gosta do esporte e tem como esporte o modo de vida, né? Que sempre vivi do esporte e ela me deu esse... esse cargo aí para, vamos dizer assim, para mim alavancar algumas coisas, principalmente a Escolinha. A Escolinha, nós já estamos fazendo inscrições desde... desde sexta-feira passada, começou no centro. Segunda-feira foi Paraguaçu, ontem foi na colonização 3, hoje eu vou estar no Furado de Oliveira, amanhã no Ceará e na sexta-feira no Campo da 2, na colonização 2. A faixa etária é de 7 a 13 anos, outra coisa também é que não é cobrado nenhum tipo de taxa de inscrição, nenhum, é para o filho dos munícipes, né? Que são do município. Nós vamos estar também providenciando o uniforme, que será um colete todo personalizado, né? Que já vai ficar com a criança, mas sim, depois que ela fizer as inscrições, que a gente tiver um número satisfatório de crianças, né? Vamos estar providenciando esse colete de personalidade para a criança. Isso é importante demais, né, Jota? Ou seja, já pensando já no dia a dia, nos treinamentos, a qualidade do trabalho, o trabalho seríssimo, né? Que será desenvolvido pela pessoa do Douglas, isso é importante demais. Mais uma vez, quero parabenizar e enaltecer a prefeita Regina, né? Por acreditar, por estar fomentando o esporte lá em Nova Porteirinha, extensivo também. Ao Valdomiro Brito, chefe de gabinete, sabe a importância também do esporte que tem para a cidade de Nova Porteirinha. Mas, Jota, dia a gente já entrando nesse bate-papo aí, eu sei que você tem algumas perguntas a fazer para o Douglas, mas são situações como essa que a gente tem que sempre enaltecer, né? Ou seja, das pessoas que trabalham através do esporte, o esporte é essa ferramenta na formação direta do cidadão conhecedor de direitos e debidos. Eu sempre falo, né, nos meus discursos, nas minhas falas com relação ao esporte. Podemos até ter uma educação sem esporte, mas nunca um esporte sem educação. E nessa filosofia que nós costumamos implantar aí na contribuição, na formação do caráter das pessoas. Uma coisa interessante para se montar uma escolinha é a estrutura de campos de futebol. E você falou aí da região toda e deve ter também um estádio central que é para os trabalhos. Como é que vai funcionar, Douglas? Primeiramente, também nós vamos trabalhar em todas as colonizações, desde a 1 até no centro. Os campos já estão pré-determinados. Paraguaçu, nós temos um campo gramado, excelente campo gramado, municipal, um campo municipal que falta um pouquinho da estrutura, mas já estamos providenciando isso. A prefeita já está providenciando brevemente, teremos novidade na Paraguaçu. Na 3, nós temos um campo de terra, que a maioria dos jogadores também apareceram nos campos de terra. e nós vamos estar fazendo nesse campo de terra, porque nada impede de ser trabalhado ali. No Furá de Oliveira também temos um ótimo campo, vai ser trabalhado ali. No Ceará tem um campo que nós iremos, que a prefeita já mandou fazer a limpeza, já colocar a estrutura de trave também. Na colonização 2, vamos utilizar o campo municipal também, que é da 2, campo muito bom também para treinamento. E no centro, se eu não me engano, a prefeita já entrou em acordo na IPAMIG, vamos fazer também na IPAMIG, que fica mais central ali para os garotos, para não pegar BR, essas coisas. Mas esses campos previamente já estão determinados para começar essas escolinhas, independente de ser grama ou terra. Uma das coisas que eu friso muito no meu trabalho é a dedicação, organização e responsabilidade. porque você trabalhar com garotos, não é simplesmente você trabalhar, você querer fazer, não. Você tem que ter uma certa didática, você tem que ter um certo conhecimento. Eu que já venho do futebol profissional e também de base também, que também não adianta você jogar profissional e não ter uma base. Graças a Deus eu tive uma base, né? Já tive na América, já tive no Atlético, na base. e conseguir ter um... buscar uma didática também para esses garotos. E sempre frisando a dedicação naquilo que eu faço. Tanto é que no 15 de março, é a mesma... Onde eu trabalho, eu friso muito, que é a responsabilidade, respeito também, humildade, porque nós temos que passar para os garotos também aquilo que eles têm que buscar no futuro. Nós não estamos querendo formar um atleta, mas sim um homem de responsabilidade e respeito. Porque ele vai buscar com isso tudo, abrir portas para ele. Ele pode ser um advogado, como o Edenilson também falou. Nós temos no F15, menino que não se tornou um atleta, mas se tornou um advogado, um médico. Também outras... Outras categorias de profissional. Não tem problema ser um gari, não tem problema ser um limpador de carro, mas com respeito e humildade. É isso que nós buscamos nesse trabalho que nós vamos fazer em Nova Porteirinha. Resgatar muitos garotos que venham a estar já buscando algumas outras coisas, né? Buscar uma qualidade, justamente. É importante demais a gente salientar isso. Meu parabéns, Douglas, né? Por esse pensamento. Ou seja, eu sei, conheço o seu caráter, o seu trabalho. Sei que Nova Porteirinha vai ganhar demais. A prefeita Regina acertou em ter te dado essa responsabilidade. Com certeza tem tudo para as coisas acontecerem da melhor forma possível lá em Nova Porteirinha. E também, já vem também as cobranças com relação às competições. Eu sei que há um projeto também voltado para as competições, né? Então, tudo isso que você vem já planteando para poder desenvolver Nova Porteirinha, né, Douglas? Justamente. Essa questão do planejamento. Eu já tenho em mãos, já fiz tudo, já foi passado tudo. Nós já soltamos uma arte do Campeonato Municipal que vai ter uma... Vou, assim, soltar um pouquinho, mas vai ter uma premiação excelente que vão ser para o município de Nova Porteirinha, valorizando a quem mora ali na região do município de Nova Porteirinha. E outras mais atividades que, assim, já tem planejado, mas isso, principalmente a prefeita, ela gosta muito, preza muito pela organização. E eu também, eu como sou uma pessoa que gosto muito de ser organizado, a gente não pode, às vezes, a gente é cobrado mesmo. Assim, não tem problema, mas a gente tem que saber as coisas que não são da maneira que tem que ser corrida. Não, não tem que ser organizado para fazer as coisas bem feitas. Você vê muitas coisas hoje que fazem correndo e está sendo, vamos dizer assim, adeus dará no ditado popular, né? Não, vamos procurar fazer as coisas com dedicação, organização. Você devia tempo com organização. A gente não precisa fazer as coisas correndo, né? Tanto é que o mundo parou e todo mundo se aquietou. Agora quer fazer tudo correr, não. Vamos fazer as coisas nos seus devidos lugares. Com certeza, seguiu o passo a passo. Dobras, Lima, o tempo nosso é corrido, mas foi importantíssimo demais a sua participação. Lembrando que estaremos sempre com as portas abertas para os possíveis futuros trabalhos também, a serem desenvolvidos. Com certeza, vamos visitar as escolinhas, trazer um pouquinho de que está acontecendo lá nas escolinhas, os trabalhos, entrevistando na garotada também para falar dessa emoção de ter aí esses trabalhos lá no Nova Porteirinha. Então, nós vamos trazer esses trabalhos todos. Douglas, quero agradecer demais. Se você possa fazer suas considerações finais. É só para finalizar, agradecer a participação aqui na WebTV e agradecer a prefeita Regina pela confiança e dizer ao pessoal do município do Nova Porteirinha que estaremos, sim, fazendo várias atividades e com paciência e com o que eu prezo, a organização. Então, está aí o Douglas Lima no programa Boletim Esportivo. J. Dias, Valo Arte da Informação Esportiva. Estamos chegando ao final. A torcida do Cruzeiro fez as pazes com você que você falou que hoje é mão cheia para a equipe do Cruzeiro. Então, que você possa fazer essas considerações finais? Olha, eu fiquei muito exagerado hoje de estar do lado de Douglas, um grande profissional, e de um grande atleta que é o G1, que vai estar aqui segunda-feira com a gente, a quem eu dedico ao programa de hoje. Então, está aí o Balo Arte da Informação Esportiva. Um abraço, hein, Lideão. Está aqui já nos nossos bastidores. Segunda-feira vai trazer tudo, tudo, tudo sobre o ciclismo. É um atleta de uma idade... Quantos anos, Lideão? 59 anos, né? É em plena forma física. E ganhando tudo. E ganhando tudo, hein? Então, vamos estar sim dedicando também o programa para ele. E na segunda-feira, com a presença dele, agradecendo também nosso diretor, presidente João Ricardo. E você, que está aí do outro lado da telinha, ou, claro, acompanhando tudo, na palma da sua mão, pela Web TV Cidade Janaúba, Sérgio Geral, voltaremos aí no nosso próximo programa, trazendo a informação. Fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.